O presidente da Guiné-Bissau inicia esta quarta-feira uma visita à China com a construção de infraestruturas, a agricultura e as pescas aproximarem Pequim-Bissau-Liamontes. As relações diplomáticas entre a Guiné-Bissau e a China são um modelo de cooperação entre o país asiático e nações em desenvolvimento. Relações estabelecidas em 1974 e interrompidas durante oito anos, entre 1990 e 1998, a altura em que a Guiné-Bissau reconhecia Taiwan como Estado soberano. Há três anos, os dois países assinaram um memorando de entendimento no quadro da Iniciativa Presidencial Chinesa Uma Faixa, Uma Rota. A visita de Sissou Kenbalo à China inclui encontros com o presidente Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Qiang. Na quinta-feira, o chefe de Estado guineense viaja para Xangai, a capital económica do gigante asiático. Em Xangai, Sissou Kenbalo vai reunir-se com representantes do poder local e visitar o Instituto de Pesquisa do Grupo Tecnológico Chinês Huawei. Desloca-se também à cidade universitária de Songjiang.